E neste domingo, no Cristo Redentor, o lançamento da campanha Para Cada Uma, Um Nome, marca o Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. A iniciativa vai contar com a presença de diversos líderes religiosos, entre eles, o cardeal Oranis João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio. A reportagem é de Natália Trotti. O Cristo Redentor, símbolo de paz e de fé mundial, será palco de um ato interreligioso de enfrentamento à violência doméstica e familiar, que acontecerá no próximo domingo e contará com a presença do cardeal Oranis João Tempesta, arcebispo da Arquidiocese do Rio. No próximo domingo, nós iremos celebrar na Catedral de manhã, justamente uma missa em que nós rezamos pelos cristãos perseguidos, que seria no sábado, passou para o domingo. E à noite, teremos um evento para comemorar a 16ª Lei Maria da Penha, um evento interreligioso. São eventos que marcam a caminhada nossa e que o Rio de Janeiro, com muita abertura, contempla todas as realidades e reza nas intenções, unidos pelos cristãos perseguidos, e também pedindo a Deus por essa responsabilidade para cada vez mais tenhamos a vida com dignidade, e que as mulheres sejam respeitadas e possamos, cada vez mais, ver um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. A campanha, para cada uma, um nome, que tem como objetivo nomear os cinco tipos de violência contra a mulher ainda invisibilizadas. É uma ação do Verificado, uma iniciativa global das Nações Unidas. A escolha de fazer o lançamento da campanha no Cristo Redentor é porque é um cartão postal, não só no Brasil, mas também conhecido no mundo todo. Então, a nossa ideia é jogar luz para o problema da violência contra as mulheres, lembrando que para cada tipo de violência existe um nome. Então, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Acreditamos que a união de diversas religiões num ato interreligioso no Cristo Redentor trará mais luz para o problema. O evento vai contar com a participação de representantes de nove religiões diferentes, todos unidos em prol de um mesmo objetivo, conscientizar e combater a violência contra as mulheres. Nós vamos juntos, porque juntos somos mais fortes, lutar para que isso seja uma coisa que não aconteça mais em nossa sociedade e em nenhum lugar do mundo. Todas as mulheres, todas nós merecemos respeito. Eu espero que nós, da área em cima, no Cristo Redentor, possa a nossa voz ecoar por vários lugares e trazer novidade como nas autoridades e outros recursos que possam proteger essas mulheres, mas proteger de verdade essas mulheres que estão por aí sofrendo, caladas e às vezes até dão um grito que meia dúzia ouve e não faz nada. Então é muito importante essa iniciativa e fico muito grata de fazer parte desse momento agora em bandeira de todas as mulheres. No próximo domingo, a partir das sete e meia da noite, o evento será transmitido pelo canal no YouTube do Santuário Cristo Redentor. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.